Então é isso aí, estamos de volta a mais um Papo das Estrelas e hoje a gente vai falar sobre... The Expanse! Não, The Expanse! The Expanse! A gente vai falar sobre The Expanse! Com o Arnold Schwarzenegger e o Sylvester Stallone Só que no espaço, né? Na estrela Isso! Puta, se fosse, hein? Se fosse seria um filme perfeito Se fosse seria legal, hein? Não, a gente vai falar sobre The Expanse Calma, vai ter Critters, Critters 4 Nossa, ok, eu quero assistir E aí? Bom, a gente decidiu falar sobre essa série Porque vai sair a terceira temporada Uhuuu! E como a gente não falou ainda, então a gente vai falar Ah, a gente quer... Desde o início, desde o primeiro episódio Episódio por episódio, até o final A gente quer fama, dinheiro, mulheres e carros Eu não recebi nada disso ainda, mas vamos lá Ah, vamos Como não? Já foram dois centavos, né? Ah é, eu tenho um gurgel, é verdade E recebemos dois centavos Dois centavos A gente queria agradecer por vocês terem nos assistido O... como é que chama? O Google nos deu dois centavos E aí? The Expanse Qual foi a dele... qual foi a dessa série? Até agora A gente assistiu o primeiro episódio Chama Dulcinea Tá Quem é a Dulcinea? Dulcinea é a mulher do... A tia avó de um camarada meu é Dulcinea Não, do... O cara que corria atrás de moinhos lá O Don Quixote Dulcinea é a mulher... a amada do Don Quixote Vocês não esperavam por essa hoje de manhã quando vocês acordaram, né? Muito bom, hein? Eu não acordo de manhã Então E... Eu não achei nenhuma outra referência no episódio pro nome Dulcinea Tá, ok Eu tava esperando que sei lá, que fosse o nome da nave Que fosse o nome de qualquer coisa Mas não, não apareceu o nome em lugar nenhum De alguma líder De alguma mulher De... Talvez aquela... Aquela... Prostituta No começo Que o Thomas Jane O Thomas Jane Encontra Talvez ela saia Dulcinea Eu não falo o nome dela, é Enfim, a única relação Com o nome... Com o nome Dulcinea que eu vi é a do Don Quixote Agora Quem... quem que é o cara que tá... Que tá caçando moinhos, né? Quem que é o cara que tá... Indo atrás do impossível, né? Do inimigo... Do inimigo intransponível Boa pergunta Será que é o... O personagem do Thomas Jane Que é o... 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 Detetive, né? Porque ele é meio... Deckard, assim, né? Ele é... Isso é verdade É... Vocês... O filme tem... O episódio tem uma cara meio de Blade Runner Meio... Meio... Como é que chama? É... O... Total Recall É... Total Recall Ele é mais próximo... Esse aí é mais próximo do Total Recall Porque o Blade Runner ainda é mais... Como é que chama em português esse filme? Não esqueci Puta, é... Vingador do Futuro? Vingador do Futuro Isso, obrigado Isso... O Vingador do Futuro... Tudo tem que ser Ving... Futuro, né? Com a George Sozinegg, né? Mas... Ah... É engraçado que... Na minha cabeça... Eu posso estar muito enganado Porque também faz muito tempo que eu não assisti o filme E por que a sua cabeça? Mas... Ninguém me perguntou Mas o... Blade Runner, ele é muito tecnológico, né? Ele... Por mais que seja um futuro distópico Ele ainda é tecnológico Esse aí é favela Esse aí é muito Marte Justamente que nem o Vingador do Futuro A Terra é boa Marte é uma bosta É... Tem o pessoal que tá... Buscando ar Tá buscando água Então, pra mim... Automaticamente... É... O Vingador do Futuro E não... E não Blade Runner Mas, lógico... Também tem... Bebeu da... Bebeu da fonte do Blade Runner também Os dois são cyberpunks, né? Num... Num... Até um certo ponto É... Os dois são cyberpunk Só que um ele tem... Um ele... Um ele é mais urbano, assim, né? O Blade Runner, ele é muito mais urbano É, isso é bom Muito mais a grande cidade E... E o... O Vingador do Futuro E o... The Expanse, né? Inclusive o nome The Expanse por causa disso, né? Porque eles tão no extremo da fronteira, assim Eles tão indo... Né? Ah... Uma coisa que eu gostei nesse episódio É que ele... Me trouxe aquele... Aquele sentimento de Star Trek no começo... Na primeira temporada da série clássica Os primeiros episódios Toda vez que a Enterprise chegava em algum planeta Era tipo... Só tem um cara nesse planeta inteiro fazendo alguma coisa Não, a gente chegou numa... Numa estação de mineração que é totalmente automata E uma vez a cada década passa alguém aqui pra recolher o... A produção, né? Ou pra fazer algum tipo... Eles tão realmente indo onde nenhum homem jamais esteve E esse episódio... Quando eles tão... Como é que chama a nave? Canterbury, né? Quando eles tão a bordo da Canterbury... É Canterbury, né? É... Eles... Eles me dão essa sensação de que... Nossa, eles tão muito longe Porque não tem ninguém por perto pra eles falarem Não tem ninguém pra socorrer... É tipo... Vai, é você e você Né? Verdade Também tive muito essa sensação, sim E a própria Canterbury, ela tem um pouco da Nostromo, né? Assim... Eles são uma nave de mineração, né? A galera que tá ali... Eles não são... A Nostromo é do Alien, então? Do Alien, é Eles não são os super-heróis Eles não são os grandes astronautas Eles não são o topo da humanidade Eles são... Os caras que nem nós, tão trabalhando E... Meu, a gente vai lá Tem que ir até aquele planeta lá Pegar umas pedras de gelo e trazer de volta Que saco, né? É... Que lembra um pouco a Urrura Na primeira aparição dela Que ela tipo... Você fala... Nossa, ela tá na ponte da Enterprise Então não sei o que... A primeira frase da Urrura na história Puta, eu tô entediada Né? É só um trabalho, né? Não é... Sim... Outro filme que me fez lembrar muito esse... Esse... Esse episódio de maneira geral Assim... Na parte das naves, né? Hum? É o Enigma do Horizonte Me fez lembrar muito Sim... Sim... A desolação deles, você quis dizer? Não a desolação, mas assim... Uma nave... Cargueiro... Toda quebrada, né? Ou de salvação, alguma coisa assim Que... A tripulação é... Sabe... Não é a... A nata da... Da marinha, por assim dizer É... É... É só a galera normal E não fazer alguma coisa É a galera normal que tá lá naquela nave Que tá fazendo alguma coisa E descobre alguma nave abandonada Alguma coisa do tipo Que eles tem que ir lá explorar É... Esse lado... É... De perdido, de alguma coisa... É... De um acidente Sim... Isso me pareceu muito... O Enigma... Uma coisa... Eu gostei muito disso Não, fala, manda, manda Uma coisa que me lembrou também É... Lá pro fim Quando a nave lá explodida É... Pela outra nave Que a gente não vê, né? Que a gente não vê Me lembrou o cinemático de introdução Do... Do Starcraft Que é a mesma coisa Os caras... Puta, a gente tem que fazer isso Ah, tem que fazer... Vai lá... Conserta essa porra logo Não sei o que, né? Vem uma nave do nada Não, só vem um pedaço dela Explode tudo E começa o jogo Me lembrou, mas isso foi rapidinho também Eu gosto muito desse ambiente Onde o espaço é... É o nosso jardim, né? É... Tipo, é o nosso trabalho O pessoal já tá desfumado O pessoal tá lá todo dia Fazendo... Já virou corriqueiro Apesar de ter ainda essa sensação de A gente tá no meio do nada Não é que nem o... O primeiro Exo lá da nave Que ele enlouquece, né? Ele começa a falar com as plantas Que é o Mike, né? É... Aí ele começa a jogar a terra no chão Pra pisar na terra de novo, né? Pô, quanto tempo que esse cara não tá lá, né? Falar com plantas Não, e é... A questão é... Não importa... Pode ser o que for Se você ficar muito tempo fazendo a mesma coisa Pode ser... Eu tô no espaço numa nave Onde nenhum homem já mais teve Fica muito tempo lá pra você ver Te quebra, né? Te quebra Não tem jeito Te quebra, né? Sim, sim Porque, assim, você... Por muito tempo Você tem essa necessidade ainda De... De estar em natureza Na terra Né? Eu não Eu passei essa fase E já evoluiu Eu gostei... Eu gostei muito do... Do ambiente, assim Do... 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 Da construção de mundo... Da série, né? Eles têm... Eu gosto do conceito Tipo, ó... Que é o pessoal que... Que são os... Os... Como é que é o pessoal da fronteira? Os borders? Belters Belters, é, que tá no cinturão externo, né, que eles já nasceram fora da terra, né, então o corpo se desenvolve de uma outra maneira, os ossos são mais compridos, porque não tem ação da gravidade, o músculo não é tão forte, né. A luz do sol, ela tem, se não me engano, outra violeta. A gente absorve vitamina D, né, que é bom pro osso, né, e aí como eles não recebem tanta luz, né. O pessoal em satélite, o pessoal que vai fazer, pô, ficar um mês, foda-se, um mês já é o suficiente pros caras terem problemas com... Problemas seríssimos de osteoporose, isso, eu ia falar osteoporose, eu não tinha certeza se era osteoporose, é isso? Sim, sim. Então o problema é uma série de osteoporose, porque você ficou um mês viajando, né, com todos os músculos também atrofiam e tudo mais. Inclusive tem o caso daquele astronauta, né, que ele tinha, que tem um irmão gêmeo, né, que ele ficou X tempo, você não lembra quanto tempo que ele ficou? Um mês, não sei. Não lembro exatamente, não, eu acho que é mais até. É mais? Foi, sei lá, algo como um ano. Dez anos. Um ano. Ah, tá, isso. Tá, é bom, enfim, X, ele ficou X tempo lá, que seja um ano, e quando ele voltou, eles foram comparar o corpo dele com o do gêmeo dele, né. Que é mais baixo, né. É, ele tava completamente diferente, assim, e eles eram gêmeos idênticos, né, então eles eram muito parecidos. Eles realmente ficaram diferentes depois que ele foi pra fora, né. Mas ficou melhor ou ficou mais... Ficou bonitão, cara, bonito. Porra, eu preciso ir pra uns 20 anos lá fora. Agora, basicamente a gente tem três arcos, né, a gente tem dois arcos mais principais, né, e a gente tem um arco menor, que ele é meio secundário, assim. Tá, verdade. Tem a menina que tá perdida na nave, que é no começo. Ah, é, tem o arco do Thomas Jane, que é o policial meio detetive. Que eu queria muito ler e mostrar um pouco. É, que é um dos arcos principais, né, ele foi contratado meio de cantinho, assim, pra achar uma menina, que é uma ricaça, que provavelmente tá querendo chamar a atenção dos pais, né. Essa é a primeira... É, então, ele é o Deckard, né. Ele me lembrou o Deckard. Porque o Deckard é um detetive também, né. E é um cara meio marrentão, né, ele... Você vê que ele não tem muito saco mais com os bandidinhos, né. O bandidinho chega e ele já dá uns tapas na cara pra acordar o cara, né. Já é um cara das antigonas, né. Não tem mais muito saco pras coisas, né. Ameaça atacar no espaço. É. Típico. Mas é um cara certo, né. É um cara que, apesar dele não ter mais muito saco pras coisas, ele foi lá, deu uma pavora no cara que tinha que trocar o filtro de ar lá, né. Mas, tipo, pô, teu trabalho, bicho, faz essa merda aí, né. Não vai tentar lesar os outros. Né. Deu uma pavora, o cara, vai me matar, mas ele não mata o cara. Ele deixa o cara vivo pra ele se acertar, faz o seu serviço. Mas depois ele vai matar. Depois ele mata. Enfim, não sei o que vai acontecer. Aí a gente tem a história da Canterbury, que eu achei que ia ficar aquela navisona meio que a série toda. E não, a nave morre logo no primeiro explode com tudo. Inclusive com a namorada do outro lado. Inclusive com a namorada do cara que ia falar alguma coisa. Provavelmente ia falar, olha, então, tô grávida, né. E aí explode ou alguma coisa assim. Deixei a pizza no forno. Eu não acho que seria uma coisa que ela ia se lembrar de falar no último segundo de vida, assim. Deveria ser alguma coisa mais importante do que a pizza no forno. Não, Nilson. Tem coisa mais importante? Não, se fosse um diálogo entre nós, a gente ia falar sobre a pizza. Eu tenho certeza disso. Não duvido de nada. Cara, não come minha pizza, eu ia falar, né. A pizza é minha. Tá lá no enterro. E por último, a gente tem a... Que talvez seja uma presidente do mundo, meio chefe da ONU, né. Porque a ONU controla o mundo todo, né. Nossa senhora. É o novo governo. Um governo mundial ali, né. E que não se estende pra Marte, né. É só... Porque os militares estão em Marte. É, então... O que faz muito sentido, né. Em Marte estão os militares. Enfim, e ela... Acho, acho, concordo totalmente. E ela tem... Enfim, alguém tentou... Um belter, né. Tentou sabotar a terra de alguma maneira. Eles não explicam direito o que ele fez, né. Pelo que eu entendi, era roubar informações da terra. Ah, é dito isso no episódio? Não peguei. Se eu não me engano, eu posso estar muito enganado. Você viu. É algum tipo de contrabando. Era contrabando de informações, se eu não me engano. Isso. Enfim. Ou armas. Ou água. Ou... Algum tipo de contrabando. É, ar e água são as duas coisas mais valiosas, né. Segundo a apresentação do episódio. Nossa senhora. Amazônia, então. Então, enfim. E eles capturaram esse cara. E ela vai lá dar uma pavor. É legal que na presidente do mundo vai dar uma pavor no mano, né. Ela é presidente do mundo mesmo? Me deu a entender que sim. Ou ela era do parlamento? Não, me deu a entender que sim. Porque, primeiro, ela aparece na televisão da navezinha lá, né. Quando o capitão da Canterbury tá querendo passar o... O posto de oficial executivo pro menino lá. Ou é o presidente ou o primeiro-ministra. É, enfim. Mas é um altíssimo escalão, né. Sim, isso deu pra ver que ela era da esfera mais alta do bagulho. É, eles têm um diálogo assim que ele fala... Não, daqui a pouco essa mulher sai. Daqui a pouco ela sai. E... Aí a gente vai poder fazer a rota entre Terra e Marte. Né. Então parece que, tipo, eles tão lá longe porque ela chegou a uma decisão política. Mas a partir do momento que essa pessoa que tomou essa decisão política sair, vai entrar outro que vai voltar as coisas meio pro normal, sei lá. É, mas eles... E... Não vão voltar. Bom, aquele... Ele não, né. No cara é uma nave, mano. E ele falou... Mandou uma bomba... Amigo, você não sabe contar. Era um 4. É. No cara... Era um 4 ou 3? Era um 4, acho. 4 bombas. 4? Pra que esse overkill, cara? E aí ela chegou lá, assim, super impiedosa, né. Porque ela vai falar com o cara. E ele já... Ele é um belter, então ele precisa... O legal, a... Tortura, né. A tortura é deixar o cara... Em pé. Em pé. Fica aí no arzinho aí, tomando o ar. Sabe o que eu acho mais legal? Meio minuto antes. É uma cena super divertida, bonitinho, familiar. Com um neto numa casa de cana, não sei o que. Ah, vai brincar que a vovó vai torturar uma pessoa. É, é, é. É de... Naquela história, né. Quantas máscaras as pessoas usam, né. A gente tem uma máscara no trabalho, uma máscara em casa, uma máscara... Minha mãe quer que eu use uma em casa. Então... Mas o pior que é... Com a família, ela é a avó da família. Avozinha, boazinha e tal. Que o meu neto tava brincando de tacar água nela. E beleza. No trabalho... E não é nem o trabalho oficial. É o trabalho super secreto. Que ela foi dar uma pavor no cara, né. Sim, sim. Então não é ela ainda na frente da televisão. É ela como... Dona do mundo lá. Presidente do mundo. Dona do mundo. Mas... Por trás das câmeras, né. A linha da sucata ali. Enfim, ela falou... Deixa ele mais 10 horas aí fora do... Tomando um arzinho aí. Pendurado. Pendurado. Se sobreviver, você me chama. Porque eu vou dar outra pavor. A vozinha do mal ali. A vozinha do capiroto. A vozinha do mal. É. E essa parte política que vocês acharam? Porque eu, assim... Eu particularmente gostei... É que eu gosto... É que não desenvolveu muito ainda, né. Eu ia falar. Não teve o que... Eu não tenho o que comentar. Porque é mais uma historinha de... Olha, aqui eu controlo tudo. E esses caras não gostaram disso. Eu gosto do tabuleiro inicial desse jogo. Como eles montaram o tabuleiro nesse primeiro episódio, eu achei interessante. Vamos ver como é que eles vão desenvolver esse lado político. De ter uma milícia em Marte. De ter o pessoal do cinturão que tem seus próprios interesses. Vai aparecer. Vai aparecer o Jim Raynor daqui a pouco, né. Então... Eu gosto... Eu gosto desse tabuleiro inicial. A gente precisa ver se o jogo em si vai ser interessante, né. Agora eu tenho uma reclamação dessa série. De bate-pronto eu tenho uma. Ai meu Deus do céu. Dica, dica. Qual que é? Sério que os diretores de fotografia não tem mais criatividade? Bater uma ficção científica é exatamente a mesma fotografia. Se você pegar... Tá, entendi. Critics. Se você pegar várias ficções científicas atuais aí... E você arrancar cenas delas e fizer um mashup ali, editar e fizer uma montagem com todas e você não souber de qual filme, de qual série cada cena, você acha que tudo é a mesma coisa. Porque as fotografias são muito parecidas. Isso é uma coisa modernosa, assim, de hoje em dia. Tudo é muito azulado, tudo é muito laranja. Muito roxo, na verdade, né, cara. Muito... Tudo é muito... E é tudo igual. Muito Itaú. Muito Itaú. Muito Itaú. É feito pra você. Só que mudou, Itaú. É feito pra mim ainda. Mas eu não sou cliente Itaú. Mas enfim. Tem conta em todos os bancos, até em Caimã. Não, eles não me aceitam como um cliente. Não, lá em Caimã aceitam, cara. Eu te dou. Eu falo demais. Beleza. Depois eu me passo o esquema. E, putz, eu acho muito chato isso, assim. Sabe, eu acho muito não criativo. Todas as séries têm a mesma cara. Tá. Não é uma... Não é... Não chama a atenção. Não é Star Trek, a clássica, que você batia o olho, você sabia o que era. Você nunca viu aquele episódio. Não tem nenhum dos personagens principais. Mas você tá numa cena que aparece alguém que não é um personagem principal, você sabia que era Star Trek. Já entendi, ele não tem identidade. Que era muito icônica a fotografia, né? É, sem identidade. Eu não gosto disso. É, assim, de coisa boa desse seriado, desse episódio que a gente assistiu, eu caguei pra menina que explodiu, pro cara que foi lá salvar... Porque ele foi, na verdade, salvar porque ele achava que... Ele ouviu, né? Um pedido de socorro, assim, um stress call. Não, a gente tem que salvar porque a gente é humano e blá blá blá, eu tenho coração. Vai ficar na punheta agora. Mas eu não dei a mínima justamente por aquilo que você falou. É muito genérico. Ah, um pedido de socorro, pode ser uma armadilha, uma nave vazia, pega a nave, tira um chute, um grupo... Puta, é que nem você falou. Pode ser alien, pode ser tudo. Tudo. Agora, a parte do Thomas Jane, eu não lembro, não é? Holden? Ou Ross Holden? É, eu não peguei o nome dele ainda, né? Eu não peguei, imagina. Mas o... Aquele arco dele, pra mim, parece muito mais inteligente e interessante. Ali tá o mistério. Porque eu sou... Romance policial comigo, meu. Então, eu gostei mais desse lado. Então, toda vez que mostrava o pessoal indo salvar a outra nave, eu falava, ah, tá, legal. Porque eles têm um carregamento de gelo, aliás. Mas vamos lá, o que eles querem... Tinham, né? Vamos lá, o que eles querem dizer com isso, né? Ele era um cara que recebeu um posto que ele não queria, né? E que agora ele vai ter que assumir, porque ele é o posto mais alto dos sobreviventes. Então, automaticamente, ele é o capitão daquela navezinha ali. Né? Ó, você que vai tomar as decisões mais difíceis aí agora. Se vira. Mesmo não querendo. É. E ele é um cara que... Tentou fazer uma coisa que ele achou certa por... Ah, não. Porque é a coisa certa, é a coisa boa de se fazer. A gente vai tentar salvar uma outra pessoa. Tomou uma decisão, talvez um pouco influenciada pela menina que ele tinha o romance junto. Que é a loirinha lá. Que foi que encheu o saco dele, inclusive. Que era piloto da nave, né? Então, ela falou, ah, eu acho que... Obrigado por... Não, obrigado por ter me... Um dia pode ser... Um dia podemos ser nós perdidos no meio do nada, com problema. Não, mas ela não fala indagando. E alguém vai fingir que não escutou, né? Não, mas ela não fala indagando. Quando ele entra no quarto, ela fala, ah, obrigado por você ter... Back... É... Obrigado por você ter me... Ah, me apoiado. Me apoiado, viu? Enfim. Ah... Ele é um cara que se deixou influenciar, talvez, pela vontade dela. Porque ele tinha um romance com ela. Enfim. Tomou uma decisão por emoção. Seja influenciado pela menina ou não, mas... Também porque ele achava certo ir lá tentar resgatar as pessoas. E caiu numa armadilha. Mas é sempre assim. Isso vai ter que... Refletir na personalidade dele a partir de agora. Porque é um evento que fecha o episódio com isso. É um evento que o roteirista julgou muito importante. Eu também julgou muito importante. Então, isso tem que refletir daí pra diante. Então, eu não acho tão... De qualquer jeito, assim, tão à toa as cenas anteriores dentro da nave. Eu acho que era pra construir essa perda que ele vai ter. A gente não se importa com a morte dos personagens, porque a gente não teve tempo de conhecer os personagens. Se bem que aquele capitão parecia um cara legal, né? Parecia um cara que... Não, puta, vamos fazer as coisas e tal, mas enfim. Eu não li pra ninguém. A gente não vai... Não vai vê-los mais, parece. Talvez tenha algum sobre-evento, mas eu acho difícil. Vai que esse... É, depois de quatro bombas atômicas, eu acho difícil. Zumbis espaciais, pessoal. Bom, então... Vamos assistir os próximos episódios e vamos falando. A gente vai indo até o final. Obrigadão, gente. E até a próxima. Sério que você não botou no... É sério? Que é de profissionalismo. Tudo errado, João. Posso botar nele agora? Pode. Para não me esperar. Tchau, assim. Nada. Não. 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 Isso. Não. 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 Obrigado.